Que, inclusive, eu já tenho uma crítica, já que eu não gostei do nome do programa. Eu sei que vocês fizeram com todo carinho, acredito eu. Mas o nome da Ana Clara tá super exposto. Todo mundo vai lembrar dela, a Ana Clara, a Ana, entendeu? Aí o meu colocaram vegona... Vegona. O meu colocaram vegana por uma... Eu sei que eu sou vegana, sabe? Mas eu não quero que me rotulem só como uma pessoa que só come planta. Não sei a pior coisa que eu já fiz por dinheiro. Eu não consigo pensar em nada. Ah, aqui, né? Aí eu vim apresentar um programa com a Flo. Eu vim aqui, né, essas coisas ficam muito na cara que você fez por dinheiro, sabe? Fica na cara? Eu acho que não, acho que vocês fazem por amor. Dá pra ver que vocês gostam. Não, amor é... Fica com gracinha, mas essas duas, ó, gostam. Uma ama a outra. Não, assim, a gente gosta. Não, né, amiga, a gente gosta. Sim, sim. Mas também não vamos endeusar. A nossa, amor, não. Menos, né? A gente faz, a gente gosta, entendeu? A gente é paga. A gente é paga. Porque se não paga... E aí tem que fazer. E aí tem que fazer o babado. É, quem não cola não sai da escola. E, tipo assim, a gente tem que ser paga, né, pelo passeio. A Ana Clara, eu sinto que ela fica até meio chateada. Porque ela já tem inglês, entendeu? Tipo, você acha que você tá se rebaixando? De estar aqui? Não, jamais. Não, é porque ela falou do... Eu que não entendi o que ela tá falando. Não, é porque... Não, é meio que isso. Só que não dá essas palavras, amiga. Não precisa de tratamento também, deixa o salário. É que eu já falo português correto, tipo assim, que eu entendi, era isso. É, porque assim, né, bem o mal, pô, vou fazer aqui, vou fazer. Ela tava lá na televisão, entendeu? Sim. Aí foi, chegou aqui… Mas sabe que ela também tem esse problema de sempre querer aparecer em tudo. Não querendo falar mal, tá? Mas ela sempre quer aparecer em tudo, porque ela é muito parecida, né? Um programa pra ela não tá bom. Mas assim, a primeira vez que você entrou, já deu pra ver que você ia sustentar tudo. E todas as vezes que você estava… E qualquer coisa, todo mundo… Ela. Aqui que você tá falando… Olha, o Félix pode vir todos os dias, tá? Não, eu não tô querendo… Porque assim, eu sou leonina e eu sou o primeiro lugar. Mas eu tô falando… Primeiramente, Félix, a gente fala uma coisa. Primeiramente, tá? Que eu apresentarei isso aqui sozinha numa boa. Eu sei também, Bola. Não, mas você tá falando que ela que tá sustentando tudo? Não, amiga, calma. O do trabalho que ela fez lá… Que eu faço, é… Primeiro que outra coisa que eu podia falar era BBB. E eu quase nem não BBB falar nisso, sabia? Mentira! Sabe o que eu fiz na época da pandemia? Eu fui… Não sei se vocês lembram, mas tava rolando, tipo, cinema dentro do carro. Show dentro do carro. Eu fui no show do Roupa Nova. Nossa! Eu fui, foi muito legal. Mas Roupa Nova não era coisa assim, da minha mãe, entendeu? Tipo, bem antiga, assim. Eu sou meio velha. Ah, tá. Entendi. Porque eu sou uma pequena camponesa, novinha. Mas eu amo Roupa Nova. A gente voltou já? Já voltamos. A gente tá falando de Roupa Nova organicamente. Ah! Roupa Nova! Me chama! Me chama, por favor, Roupa Nova, pra ver o show de vocês, o próximo. Eu queria colocar umas aspas aqui, né, gente. A equipe provavelmente viu, todo mundo viu que tá assistindo, né? Que a gente acabou de passar na televisão, né? Passamos, passamos. E o pior, passamos… Eu ia jogar a bola pra você… Pois é, né, Clara? E me mandaram passar pra Laura, porque o show ia começar. Não mandaram não, porque o mesmo ponto que você tem, eu também tenho. E ninguém falou nada, tá? Deixa eu te falar uma coisa, Ana Clara. Esse é o único momento que eu tenho de contato com a televisão, entendeu? Eu nunca faria isso com você. É o único momento que eu tenho pra aparecer. A Ana Clara pegou a bola toda, começou a falar e não falou nem meu nome. Pô, blogueirinha, tô aqui com a blogueirinha. Eu nunca faria isso com você, nunca. Ela apareceu sozinha, falou dela sozinha. Juro. Juro. Ninguém passou nada pra mim. Agora, sem brincar. Eu ensaiei, gente. Eu jamais faria isso com você. Jamais, jamais, de verdade. Sério, sem brincar. Uma sacanagem. Você já apareceu hoje, quer mais o quê? Eu te pergunto, você quer mais o quê, Ana Clara? Amiga, eu juro por tudo que tem mais sagrado. Olha, a gente tem mais dias aqui, a gente não vai dar certo desse jeito. A gente vai dar super certo. Pô, assim, não vai dar, né? A gente vai dar muito certo. Meu público da TV, sabe, pudim? Pois é, eu super te entendo, eu entendo o seu lado. Não, eu não apresentei as meninas. Ai, me arrumei à toa. Porque a galera da internet não é importante. Não é tão bem, gente. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Enfim, vamos dar continuidade na purinzinha. Ai, gente, esse aqui não tá legal. Eu queria muito desatarraxar e botar ele mais alto pra mim. Na hora da TV, tava aqui, mil maravilhas. Não ia com você, que não sei o quê. Consegui, consegui, consegui. Não é, amiga, é porque tá caindo aqui. Você é baixinha, né? Ah, mas as perninhas, que ele tá sem estabilidade. Tá pegando direito? Eu posso ficar esticada? Assim. Acho que fica feio. Ah, então tá bom. Cara horrorosa. Não, gente, nós temos a hashtag do nosso programa, maravilhosa. Inclusive, a hashtag Ana e Vegana. Que a Blogueirinha odiou o nome do nosso programa. Porque fala Ana duas vezes. Então, usem a hashtag Ana e a Vegana. E usem essa hashtag aí que a Blogueirinha inventou. É, gente. E as três pessoas que vieram, por favor, engajem a Ana Clara, tá? Que eu vi que ela foi super criticada ontem. Por não me deixar falar na TV. Amiga, para! Tá? Ela foi super criticada. Olha, gente, vamos fazer um combinado, então, a gente aqui que tá online. Quando a gente tiver o nosso sinal liberado pra televisão, a Blogueirinha vai fazer sozinha. Calma, não. Em inglês. Claro, não fala não. Eu vou deixar ela... Eu vou ficar em silêncio e ela faz sozinha. Não fala isso não, tá? Pra não fazer sozinha, né? Assim também não. Você já tá mais acostumada. Eu não, né? Ai, amiga. Porque eles super criticam. A mais chega uma menina super bonita na TV que fala besteira e que fala errado, e eles ficam criticando. É, tá. Tem que ver direitinho que eu vou falar também. Então eu vou jogar pra você. Não sai jogando assim. Dá informação e fala alguma coisa que eu sei falar. Tô falando sério. Já tô até nervosa, já tá suando. Calma, calma. Ai, vamos chamar logo o primeiro convidado aqui? Vamos, vamos, vamos. Depois que a gente combina isso, na hora. Sim, gente. Vou jogar assim. A gente vai chamar... A Valen. A Valen, eu sei. Só queria falar o nome completo dela. Ah, tá. Agora eu vou falar Valen, né? Deve ser o nome artístico dela. Com você... Não é Valen, não, gente? Com certeza não estão concordando, mas eu assinei. Gente, que letra essa de criança? Que letra de criança? Ai, que letra feia, gente. Não, foca aqui, meninas. Olha só. A assinatura, por acaso, tem alguma coisa? Olha a minha assinatura. Gente, olha a diferença da minha assinatura. Horrorosa. Horrível. Olha isso aqui. Horrível. Outra coisa, né, gente? Horrível. Um rabisco, um xexelento. Global, uma assinatura global. Não dá pra entender nada. Tá. A minha assinatura dá pra entender tudo. Agora sim, eu vou investir na sua carreira de cantora. Estamos sem o bico da Valen, sério. Não, alto lá, não é bem assim. Pra essa menina te acompanhar muito tempo pra perguntar essas coisas. A gente fez o aqui em Último Jogos? Ah, é? Ah, é, né, é verdade. A gente foi na Roda Gigante. Porque a Ana não é de muito contato, tá? Roda Gigante. A Ana é mais na dela. Tu falou com a Julie no último Rock in Rio? Ah, a gente foi na Tirolesa. A gente rodou na Roda Gigante junto na Tirolesa e… Porque era publi, né? É. Ah, era publi juntas. Não, mentira. Não era publi, sério. A Ana não falava com quase ninguém, não. Que forçaram a gente, a gente agora criou uma amizade. Não, mentira. Falava assim. Não muito, um pouquinho. Não, eu achei a Ana mais tímida. Não é tímida. Não, ela não gostava, amiga. Ela não gostava da gente. Eu não sou tímida, é que eu não… Mas eu entendo, a gente também era muito infantil naquela época. Eu era criança. É o quê? É que você não gosta de influenciador. Não, que horror, gente. Não, e na época eu era criança também. Então, tipo… Agora você já tem mais de 18, né? É, entendeu? Já pode beber e tal. Beber e fazer bebê. A louca! Eu falei pra vocês que ela tava grávida. Para, não! Você viu a foto do Avão, da Blu? Paraná! Vi! Não vi! Que sapo! Nossa! Eu vi um story seu lá na Frentona. Então… Como é que você faz esse tipo de coisa? Cara, sabe como é complicado? Cheguei pra trabalhar aqui duas da tarde. É isso, é muito trabalho. Aí eu falei, não, mentira. Cheguei meio-dia. Eu entrei na transmissão três da tarde. Eu falei assim, gente, será que por gentileza e obsequia eu poderia pegar um carrinho e vocês trocarem todas as posições da transmissão pra eu assistir a Gloria Groove? Ah, você compara. Eu vou te falar, a equipe fez isso a boladona, tá? Todo mundo tá fazendo isso, não. Você já conseguiu ali na Frentona, lá? Nossa! Eu mal posso vir pra cá. Eu nem sabia que tinha esse lado ali da frente. Fosso! Nossa, se eu falo que eu quero ver a show de alguém, eu não volto mais. É, amiga, mas é que eu sou explorada aqui também, né? Às vezes eu posso pedir, né? Tu reclama, né, da emissora? Não, não reclamo não. Eu sou apaixonada. Tem que trabalhar! Cara, que ela reclama muito. Não reclamo. Para de ser ridícula. Nossa! Eu amo, tá? Ela falou mal da comida hoje, do catering, cara. Mas, catering, normalmente a comida é muito ruim mesmo. Não é! É um repolho meio ruim. Passado. Ah, eu gosto. É uma coisa passadinha. Passadinha.